Quatro meses depois do início da flexibilização da quarentena, como será que está a retomada econômica em Campos do Jordão? No vídeo de hoje, você vai ver que, pouco a pouco, Campos do Jordão retoma a sua rotina em busca de um novo normal. Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Márcio Corrêa por aqui, apostos para mais um vídeo. Mas antes, eu peço para você fazer a sua inscrição aqui no meu canal. Claro, se você gosta de ficar sempre bem informado sobre tudo o que acontece em Campos do Jordão e região, se você é um apaixonado, uma apaixonada pela Suíça brasileira, você vai se inscrever no meu canal. E acionar o sininho das notificações. E siga-me também nas redes sociais. Fechado? Olha, em junho, começou em todo o estado de São Paulo o Plano São Paulo de retomada econômica com a reabertura gradativa e setorizada da economia nos 645 municípios paulistas. Aqui em Campos do Jordão, em junho, somente os hotéis e pousadas foram reabertos. Bares, restaurantes, pontos turísticos e parques, de um modo geral, continuaram fechados. E isso refletiu diretamente na movimentação de turistas. Campos do Jordão praticamente não teve temporada de inverno por causa do baixíssimo movimento durante o mês de julho. Até porque não tinha muito o que fazer na cidade. Tudo fechado? Mas a partir de agosto, quando a região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira avançou para a fase amarela do Plano São Paulo, juntamente com Campos do Jordão, aí sim, bares e restaurantes puderam ser reabertos, parques e pontos turísticos também. E Campos do Jordão voltou a ter um fluxo considerável de turistas. E esse número de turistas vem aumentando gradativamente também, semana após semana, principalmente após o feriado de 7 de setembro. E de acordo com os decretos do governo estadual e também editado aqui pela prefeitura, pelo prefeito Fred Guidoni, bares, restaurantes e similares podem funcionar com 40% da capacidade. Alguns restaurantes, visualmente, parecem não estar cumprindo essa determinação. Olha só quanta gente neste bar no centrinho de Capivari. Pois bem, cabe também ao poder público fiscalizar e às pessoas denunciar os estabelecimentos que não estariam cumprindo a determinação do decreto. Mas o fato é que o movimento está bem maior já em comparação com o mês de agosto, aqui em Campos do Jordão. Artistas também já podem se apresentar em locais específicos dentro dos estabelecimentos comerciais e com no mínimo 2,5 metros de distância dos clientes. Os clientes também devem ficar sentados, não podem ficar de pé, ficar no balcão também é proibido. E todos, né, clientes e até mesmo os músicos, eles têm a temperatura verificada antes de entrar no bar ou restaurante, incluindo os músicos, né, como eu disse. Acima de 37,5 de temperatura, o acesso não é permitido. Os bares e restaurantes, eles estão, nesta fase amarela, abrindo diariamente aqui em Campos do Jordão em dois períodos. De segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 3 da tarde, aí fecha e abre de novo, das 6 da tarde às 10 da noite. E nos finais de semana, o horário vai do meio-dia às 4 e também das 6 da tarde até às 10 da noite, finais de semana e feriados. Hotéis e pousadas estão liberados a operar já com 100% da capacidade. Lá em junho, eles começaram com apenas 20%, depois dobrou, né, para 40%, subiu de novo para 80% e desde setembro, hotéis e pousadas já podem oferecer todos os leitos disponíveis para seus hóspedes. As excursões também foram liberadas. Ônibus de turismo podem circular de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, finais de semana e feriados também das 9 às 5 da tarde. Isso vale também para vans de turismo. Só podem entrar 30 ônibus por dia em Campos do Jordão, também 30 vans por dia em Campos do Jordão e todos esses veículos, todas as excursões, só podem trafegar na cidade com guias turísticos dentro desses veículos. É uma determinação do decreto municipal de Fred Guidoni. Parques e pontos turísticos também já foram liberados, como, por exemplo, a Fazendinha Toriba, um lugar mágico, né, que reproduz o ambiente de uma fazenda de verdade. As crianças adoram a fazendinha. E tem também o Centro Tarundu, que é o maior complexo de lazer e entretenimento aqui da Serra da Mantiqueira. Todos os parques estão operando com restrições, recebem até 40% da capacidade apenas e o Parque Capivari, né, também está sendo revitalizado, já foi reaberto também com restrições. Os principais atrativos de lá são o pedalinho, que foi totalmente remodelado, e também o teleférico, as famosas cadeirinhas, que levam até o alto do Morro do Elefante, de onde se tem uma vista esplêndida de boa parte da cidade. Assim, aos poucos, a cidade vai retomando a sua rotina e encontrando o seu novo normal. Depois de julho, porque até julho a coisa foi meio feia, mas de julho para cá, que o prefeito decretou já uma certa liberdade no comércio, daí a coisa passou a fluir mais. Então agora está ficando bacana mesmo. E vocês estão funcionando com protocolos de segurança? Protocolos de segurança, máscaras, né, no caso estou usando uma máscara meio moderna aqui, e os funcionários estão com máscara e os clientes também com uma limitação em cada comércio, né? Então está indo bem. Mas olha, é sempre bom lembrar que a pandemia não terminou, ela está sendo apenas flexibilizada, a quarentena que está sendo flexibilizada, e todos os cuidados necessários devem ser mantidos, seguindo a risca e os protocolos de higiene e segurança, principalmente o uso de máscara o tempo todo, inclusive em vias públicas. E dentro do estabelecimento comercial, não precisa nem falar que o uso deve ser obrigatório, né? Você se protege e protege também quem está à sua volta. E olha, se você está interessado, interessado em vir para Campus Jordão nos próximos dias, nas próximas semanas, na descrição deste vídeo, eu deixei um link para você conhecer uma hospedagem econômica de qualidade e pertinho de tudo aqui em Campus Jordão. É só clicar e fazer a sua reserva. E tem também um outro link para você adquirir por um preço irrisório, por um preço simbólico mesmo, um e-book que é, na verdade, um guia completo de Campus Jordão, repleto de lugares para conhecer, os melhores passeios, os melhores bares, os melhores restaurantes, hotéis e pousadas. Então clique aí no link e adquira você também o e-book Guia de Campus Jordão. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe com outras pessoas, compartilhe também o canal, vamos aumentar a nossa rede de informações sobre Campus Jordão. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho